O pistoleiro aí como chacho em acion, ó Cadê, 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 posso entrar aqui, posso entrar Calma aí, ô, quebraram Ô, não dá pra entrar não, tem cara aqui, tem cara Não dá, não dá, não dá Olha só, se não estamos aqui novamente Parece até um milagre, não é mesmo? Eu morri, ó lá, ó lá, ali Ó a cabecinha Ó a cabecinha, cabecinha Ó, 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 ó Ai, ai, levanta essa mira Ih, já era Ih, derrubou, derrubou, tá arrastando Ó, o cara foi reviver Agora, agora, ó, ó o desespero, vai cair, vai, vai Eita, nóis, vai escorregar na banana Vai meter o Assassin's Creed no cara, se liga Errou Eita, finalmente Ó o cara passando a pistola do outro lado É o Flash É o Flash Ixi, o cara já tá lá dentro, hein, João Gostei, gostei desse cara, hein, João Tô lá, tô lá com ele Coisa aqui do Echo, mano Quebra aí, pô Quebra, João Aqui, ó, não dá, não Quebrou, velho Tá tranquilo Ah, cara, que banco Que merda Ah, velho Ferrou, João, ferrou, João Desce lá, desce lá Vem cá, sua filha de uma égua Vai atirar na mãe Só tem essa arma É Você sabe usar isso aí? Não, nunca usei Eu também não Ué Opa Opa Ele quebrou teu outro robô, inclusive Eu acho Ainda resta um agente inimigo Quebrou mesmo Quebrou, quebrou Tá aqui Quebrou, né Vai, igão Você ganha Tá vindo Tá bem o Marco Ele tá arrastando aí Deixa ele, deixa ele, deixa ele Deixa ele Foi embora, foi embora Ele tá espotando Será que é meu, viu? Ouviu, mano, com certeza Caramba, não sai esse gol do cara Oi, caralho Tá de sacanagem Pera aí, eu resolvo, eu resolvo Vai lá, vai lá Tem não? Calma aí E agora? Deixa eu ver se eu quebro o negócio aqui Pera aí, tira o escudo da frente Pera aí Isso Ah, você tem bomba? Eu tenho, pô Tempo, eu lembro Vamos lá Ô, C4 Nossa, o que com seis de vida? Eu também tô com quatro aqui Quatro? Tu é cego? Quarenta e dois, quarenta e dois Tô, tô Tá vindo, tá vindo Tô fulgindo Eu tô com seis de vida, eu vou morrer, mano Eu vou tirar foto Vai, materião Materião Por isso que eu atirava, mano? Que jogo Puta merda, John A gente é muito pamonha, mano Duvido Tá vindo por aqui, John Tá vindo por aqui, ó Igor, tá vindo Pô, mano Olha como que eu tomo, véi Ó, lá embaixo, cara Eu escutei ele chegando O cara tá aqui do meu lado aqui, João Cadê, cadê? Tá em choque, ele tá em choque Botou clima Ele botou outra clima Quantos clima esse cara tem, mano? É, dois Foi embora, mano Ele botou dois Já botou? Ah, eu tô no vi não Ele ficou lá esperando, mano Olha que filha da puta, mano Esse jogo dá uma tristeza, velho Onde é que esse cara tá? Aqui em cima, aqui, ó Os inimigos acharam uma bomba Proteja-na Mano, na hora que eu tiro... Mano, não, nem, não Isso tá inacreditável, cara Eu tirei o cara Nossa, inacreditável Cara, na moral Isso acontece comigo, véi Eu tirei a... Eu tava com a mira no lugar certinho O cara botou a cabeça Eu tirei a mira Aí quando eu voltei Ele me matou Eu tenho dó desses caras Dessa partida aqui Eu tô só o ódio Eu tô só o veneno Vai sobrar tudo pra eles aqui agora Tô ouvindo aqui, João Mas o problema é que o cara fechou a porta Como é que eu faço? Ih, lascou ele, hein Pera aí, agora ele tomou, hein Ai, socorro Correu, João Correu? O cara correu, João Tô embora, mano Ó, essa parede dá pra abrir, mano Abre aquela parede, vai lá pra dentro Pera aí, pera aí Calma, calma, calma Tinha uma bosgada no cara que tá ali, mano Tá cagado de vida Calma, João, calma Ó, eu tô protegendo Abre a parede Ih, lascou agora Calma aí, tem um cara aqui, João Mete bola Ó, aqui, Igor Trás, Igor Escada, escada Aqui comigo Calma, João, calma, João Você morreu, João? Bola aí, mano Eu tô inserido Ligue aí de novo, João Traga pro poder Ah, eu vou comer Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, liga, liga Liguei, eu liguei, pô, liguei Só se ele tá no multi, ele não recebeu a ligação Ele tá aqui marcando defesa, safado Pô, pô, pô Caraca, aí Agora a gente tá na vantagem, João É Nossa, sobrou tudo pra nós dois Ó, outro vai também, outro vai também Vai lá, papa maromba Tu é cego? É, vai sim, vai Ó, a caveira, a caveira Espotada Bebeira, bebeira, bebeira Vai subir escada, Igor Vai subir escada, Igor Tá vindo com o drone Vai passar aqui Passou, passou, passou Pô, ela matou o cara Pô, ela matou o cara, velho Ah, tá aí ainda Ó, ó, minha mãe Abusada Vou lá consertar, cadê? Que isso? Mano, a mira tankou todo o tiro do revolver, cara Que que é isso? Mano, caraca, a mira tankou todo o tiro, velho Vem que o jogo tá... Tchau Mano, então é verdade que falaram isso Parece que o jogo não tá registrando tiros, sabia? É real Vai te balão de balão Não tem ângulo Não tem ângulo Ai, ai, eu queria acertar ele, João Entra aí, mano, diretão Calma, João, eu tô com pouca vida Polícia, meu Foda-se, João Tô dentro Tô dentro e plantei aqui, meu O cara do buraco vai te ver O desativador está ativo Proteja no ator percurso Ai Ai, que suço, João Eu ia voltar pro rapel, mano Ah, pera aí, pera aí Vou deixar ele aberto ali, ó É o bait Vamos jogar um monte de coisa aqui, ó Tá aqui mesmo, João Aqui mesmo, João Tá subindo, João Vem comigo, João Tá na janela, já na janela Aqui com... Aí, tem mais um lá, João Tá fora, tá fora, tá fora Ih, aí Tá todo mundo no rapel Meu Deus do céu Ah, eu dei na budinha do cara pelo menos lá Mano, se eu tivesse com a R, eu levava, mano Todo mundo Porque é engraçado que a Bose, mano Quando é com a gente Os caras dão um tiro só e derruba a gente Eu dei dois tiros do cara pra derrubar ele Aqui, João, aqui, João De novo, hein Tá abrindo, tá abrindo Vou deixar passar, hein Passou um Passou outro Oh, Blitz, Blitz, Blitz Oh, Blitz Mas eu derrubei um, João Ai, Blitz, o que aconteceu aqui, João? Eu derrubei um, João Blitz Oh, meu Deus do céu Não Pô, velho Ah, mano, que velho Eu não vi só a câmera, João Mas, meu Deus do céu O que aconteceu ali, cara? Atrás, pepá, atrás, pepá Em cima não, só põe atrás de você Atrás, atrás Isso Aí, pô Não morreu Não morreu Veja lá, eu quero descer, Peppa Foi um prazer jogar com você, meu parceiro Tavo junto, irmão Vai, vai Boa, mano Boa, boa, boa Ó, mapa bom, pelo menos Mapa bom, João Ó, Peppa Ó, Peppa saiu Ah, ele tá no take Cancelando? Ah, pô Vai cancelar, mano Por que cancelou a partida? Faltou alguém, mano Outro time O Peppa Nossa, ele tomou banco Ele tomou? Tomou Tomou porque foi ele que caiu Olha lá Aí cancelaram Porque ele não tava Ferraram o Peppa, mano Coitado do Peppa, mano Ele já tinha caído outra partida Nossa, que outro cara, velho E a gente esperou ele, né A gente tava de dois, né Os caras tava aí Todo mundo com o time completo Ah, tá vendo? Tá vendo, galera? A gente aqui é guerreiro, meu parceiro Pô, mapa é uma boa Os caras cancelaram a partida, mano Só porque tava com menos um, cara Jogou só nós dois, mano A gente não cancelou a partida Pelo amor de Deus, galera Vamos se divertir, cara Você só quer ganhar, pô Pega aí, Igor É você aqui O cara tá aqui em cima Ah, ele não vai Pega, pega Vamos atrás, vamos atrás Vamos buscar Ó, o defuso tá aí, João Ali? Aham Vai ficar aí? Vamos ficar aqui, fica aqui Vou botar a câmera aqui, ó Eu vou barricar aqui, barricar aqui Vamos ficar aqui dentro Pronto, pronto É aqui que nós vamos ficar Deixa eu ver a câmera, João Calma aí Dá pra ver lá fora O cara vai entrar Mas não, João Tá botando a câmera Botou a câmera Tá vinhão, tá vinhão, tá vinhão Ah, foi mal, João Tá vindo mais, ó Se prepara Tá, ó, ó É esse boladona Bom, vou chamar a atenção dela lá Vamos lá fora, vamos lá fora Meu Deus É triste, mas... É a vida Cadê? Aqui é onde a gente entrou naquela hora, não é? Acho que sim, eu faço ideia É aqui, ó Que a gente trancou com... Boa, 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 boa A gente tá reconhecendo o mapa Vamos, guys O cara aqui, o cara aqui Tá cego, tá cego Tomou Morreu com um tiro no joelho, mano Ó, a C4 tá de cima De cima, de cima, de cima Deixa eu carregar os trabucos aqui, João Calma aí, pô Carrega, carrega Carrega Estou carregando o 38 aqui A mira ali, mano Será que ela tá lá? Não sei Opa É, tá assim, mano Pô, mas ela tomou, hein, filho Vamos aqui, João Vamos comigo Vamos lá Do outro lado, do outro lado Do outro lado, bora Aqui, o cara, aqui, o cara Pega, pega, pega Pega Calma aí, jogou o pneu Troca Peguei, João Você morreu? Morri Você tá comigo, cara Não deu, mano Aí, ó Ai, ai Já matou, véi Pô, cara, já matou Que isso, cara Pô, eu quero confirmar Desgraçado Que coisa absurda É doce Ó, o cara aqui, o cara aqui Ai, 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 ai Ô, João Eliminou você e matou eu, João Que? Ah, você cagada, se ir lá longe Toma no f... Tchau 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 Tchau